Bem, senhores, meu projeto agora que eu estou trabalhando é o projeto, tá, é, foguete. Vamos criar o foguete Centrão 2015, certo? Esse foguete, ele vai, vamos, mais ou menos, ele vai ser calculado, vai ser usado como combustível desse foguete. A gente vai usar como combustível, certo? Vamos usar o nitrato de potássio, nitrato de potássio, certo? Mais, sacarose. Eu devo gastar aqui o custo do nitrato de potássio, vai me custar uns 50 reais. Só com combustível, vai ser a minha dispensa. É, a base de lançamento desse foguete, ele vai funcionar então por combustível sólido, né? O combustível aqui vai ser sólido. Eu queria, primeiro eu pensei em criar o combustível líquido, mas eu vi que ele não dava certo, não. Esse nosso foguete, ele vai ter 60 centímetros. Vamos fazer dois foguetes, certo? Como vai sair aqui bastante fogo, nós vamos ter que lançar ele no local onde não tenha muitas pessoas e movimentações, certo? Então, eu escolhi o local na Taquara, certo? Para a gente lançar esses foguetes. Mas na escola, a gente vai lançar, e aí nós já temos já os canos de PVC, vai ser um metro de cano de PVC. Como na escola, como não dá para lançar o nosso foguete, a gente vai fazer um lançador de foguete PET. Uma coisa mais didática. O lançador de foguete PET. Uma coisa mais didática. Bem, nós compramos cano, então dá para fazer, eu acho que dá para fazer quatro desses. A nossa diretora já comprou um cano de 100 milímetros, de 4 polegadas. A gente vai criar quatro lançadores de foguete, e o combustível que a gente vai usar vai ser álcool 100%. Pensando na segurança dos alunos, tanto para detonar esse foguete aqui, o foguete de central 2015, que vai ser lançado na Taquara, eu pretendo lançar esse foguete no mês de outubro ou agosto. O trabalho é para terminar em agosto, mas eu creio que em agosto está pronto para lançar. Esse aqui vai ficar para a turma que está entrando agora no segundo ano. A gente vai fazer quatro lançadores de foguete. A diretora já deu para a gente o PVC, as tampas de PVC, certo? Onde, é que nem, vou pegar aqui um exemplo clássico, como essa aqui, essas tampas aqui de PVC, que vai ser construída as bases do nosso foguete. Certo? Que chama-se a parte onde vai ter a ignição. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, um protótipo aqui, de ignição. É muito simples, uma base lançadora de garrafa PET. Acho que tem meus vídeos aí, já assistiram já, ó. Onde vai acontecer a ignição, certo? Então, como é que o aluno procede? Aqui vai ser uma vela de ignição, certo? Parecida com essa aqui, ó. Uma vela de ignição de carro, que vai causar isso aqui, uma alta tensão aqui, de 20 mil volts, vai precisar uma faixa que vai detonar o álcool. Então, o aluno vai colocar o álcool na garrafa PET, ele espirra o álcool na garrafa PET, espirra. Depois que ele espirrou o álcool aqui, ele coloca na base de lançamento, coloca na base de lançamento, se afasta por 6 metros, e aí, a ignição agora, para a maior segurança dos alunos, porque o álcool é perigoso, é inflamável, a detonação vai se dar para o controle remoto que eu passei agora aqui, ó, o tempo calculando. Então, agora vamos para a parte da detonação, tanto do foguete central 2015, certo? Quanto do foguete, quanto do lação de foguete didático na escola. Consiste no seguinte, oi? Consiste no seguinte, a luz está trabalhando muito, tá? Deixa eu ver se fica melhor assim. Fica melhor assim? Não, não, melhor com a luz mesmo. Faça um pouco aqui, porque a luz está interferindo na filmagem, mas... Mas é o jeito que fica aqui, vamos lá. Então, nós temos aqui o controle remoto. Esse controle remoto vai acionar um relê. Primeiro, vamos começar por aqui. Uma fonte de alimentação feita por mim aqui, ó, caseira de sucata. Essa fonte de alimentação vai alimentar esse circuito receptor. Então, tem o circuito emissor, circuito receptor. Quando eu acionar aqui a tecla, a 6 metros da ignição, não vai ter nenhum acidente, porque vai estar bem afastado. E vai acionar essa vela de ignição, aonde vai dar a faísca, que é justamente nessa ponta aqui, ó, do detonador. Aonde vai sair a faísca aqui, ó. Ali, onde você está vendo aqui, ó. Vai sair a faísca aqui, ó, no detonador aqui, ó. Aí vai acontecer a combustão do álcool. Tudo é controle remoto a uma distância segura. Vamos ver como é que ficou, então? Então, vamos lá. Receptor, atinge o emissor, manda o infravermelho pra cá, eu aciono o relé, o relé automaticamente tá, essa aqui tá ligada a 220 volts, ele vai acionar a nossa vela de ignição. Isso aqui é uma vela de ignição de carro mesmo. Tá? Vamos lá, então. Veja que funcionou legal, ó. Eu só preciso dessa faísca pra causar o... Viu? Aí é só apertou, ó, de longe. Tudo automático. Filma aqui, câmera. Ó, a câmera vai filmar também aqui. Vem apertando aqui, ó. Aí é o controle, ó, remoto. Mostrando aqui, ó. Ó, viu? Tudo automático. Então, quando eu falar ignição, 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 aí explode. Tanto essa faísca vai explodir tanto no nosso... Não tá aqui o controle feito da ignição pro nosso foguete. Bem, pessoal. Feita essa parte de controle remoto, para acionar o nosso foguete. Vamos agora a mais estudo pra melhorar o combustível, né? Atrás do nitrato de potássio e da sacarose. Tá? Quem quiser doar pra mim o nitrato de potássio e a sacarose. A sacarose é açúcar, né, gente? Mas quem quiser doar esse projeto, eu aceito. Tá? Se tiver alguém aí, algum mecenas querendo ajudar nesse projeto. Tá? Eu quero chegar a 500 metros da Taquara, onde ele vai ser lançado e filmado. E se pretendo também, nesse dia, levar as turmas do Centro 2 pra ver o lançamento na Taquara. Então, quem quiser doar um ônibus aí... Doar um ônibus não. Doar, claro, as passagens, né, pra levar os alunos na Taquara pra dar o lançamento do Centrão 2015. Estou trabalhando nesse projeto, eu acho que esse projeto vai dar certo. Um abração, em especial, ao 2º C, que me ajudou muito esse ano. E à diretora Nesma também, que me ajudou muito nesse projeto. E ao vice-diretor Juscelino. A todos os alunos do Centrão que trabalharam comigo nesse projeto todo. Um forte abraço de David Duncan. Valeu, gente!